Fala galera, tu é curiosidade? P7 Guard aqui, tá ligado? E pega a visão, mano. Nesse dia eu tava pesquisando, descobri um site, o CS Golente. Ele é um site com design muito bonito, mas caixa que você abrir braba demais, rapaziada. Agora, rapaziada, uma parte que interessa muito vocês, como você consegue caixa grátis e também aquele manezinho a mais para jogar no site, beleza? Tudo que você precisa fazer é recarregar no site com o meu código promocional que vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? E com ele você ganhará 10% de bônus no primeiro depósito, mais 100% de moedas do depósito no site, beleza? E além disso, você ganhará uma case ou caixa grátis para você abrir no site. É isso mesmo, rapaziada. Com apenas um depósito e um código promocional, você vai ganhar 10% de bônus mais a caixa grátis. Loucura. E galera, pode ficar tranquilo que o site é totalmente confiável, tá ligado? Aqui em cima tem essa aba, você entra, vê tudo explicadinho para você entender como funciona, tá ligado? A abertura de caixa e vê que o site é 100% confiável, beleza, rapaziada? E aí E aí E aí E aí E aí A LZK é um carro muito feio, velho Verrua, 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 olha a rua, olha a rua Olha a rua, olha a rua Tem rampa, eu acho Tem dois quadrados, dois quadrados Bora, Denavan Boa, Denavan Sei que eu gosto Morre para eu matar Ah Tá cego, pode ir Ah, eu vou jogando o ar aqui, hein Ai, aqui eu fiz merda Caralho, mano, eu tava na base, o cara veio me buscar, nem me viu, mano Cara, na moral, olha a C4 onde vocês perdem, cara Meu fodeu Meu Deus do céu, velho Tá aí, tá aí, tá aí, viu? Eu vi, eu vi, eu vi Meio Tem a cara no meio, olha Meio É a cara Tem a cara aí? Caralho 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 Ó, vamo prestar atenção com esse C4 aí, pelo amor de Deus, hein Apereta Mano, vou te falar, ganhamos essa aqui já, velho, tá fácil Eu acho que eu consigo Esse cara é engraçado meu pra caralho Acho que o cara faz piadinho, né Ah, é o mapa, velho O meu também fica assim, brabo Bangar quadradinho Mano, tô com 7 de vida Ah, eu tô sem coelhente, agora eu não fui ver Vem que eu tô vendo que a minha vida foi rápido, fácil Mais um quadrado Acho que eu falei agora que eu nem entendi Porra, foi essa já We doing Eu tô sem coelhente, viado Agora eu não fui ver Viado, hein Mais um aí, mais um aí Aí, aposimento Quadrado Também Morto Nossa, na cabeçola Nem sei explicar, velho Cantinho Ficou bom que eu aprendi um pixel novo ali, que eu nem sabia que existia Ninguém me ouviu, relaxa Ah Sou cavaleiro do zodíaco Ai, tô cego, morri Puta que barulhos Peguei Fogo, fogo, fogo Pega fogo Tô matou, tô matou Varanda Ah, vou pegar açude, peraí Ai, varandinha Ai, caceta Esse é o canal Vou dar uma galó aqui Nossa, errei a bangzola Tava aí, tava aí no escuro Ai, caralho Último dava escuro Eu tô com um azar hoje que pinta aqui, cara Ai, caralho O cara horrível Mano, na moral Não tem ninguém a Rasguei, filho Izaquipinto, bora, bora Eu vou pra caralho Eu digo, tá fácil pra caralho Eu fui Só vai, filho Quer bangzola? Perfeitola pra tu Voltava de trivela Tá muito fácil, né? Aqui ganhamos já Nada, eu digo Então vou dar M4 pra ele aqui Olha ele nem Último aqui Tá de M4 aí Não vem nada pra ele Caralho Já te falei que tu é chato pra caralho Esqueci de te falar isso hoje É o Pitágoras É o Pitágoras É o Pitágoras, porra Você é o Pitágoras do Pitágoras, porra É o Pitágoras, porra É o Pitágoras, porra É o Pitágoras, porra É o Pitágoras, porra Já tô com 10, velho Gatou teu posto pro cardeta de Jacen Pela hipotenusa da soma dos quadrados do solo Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui Ih, se fodeu ali Eu tenho perfeitola, tenho perfeitola Perfeitola feita Meu Deus Meu Deus Eu tô cego Taquei um Old Spice pra general aí Quadrado Matou o quadrado na aula? Eu passei em CT Ah, vamo rodar, vamo rodar Vamo rodar Vamo rodar Vamo rodar Tá no París, deu no Patrick Tamo dei pra tu Matou o teu cu Não comi, vou cair a mente dele agora, Patrick Acabei com ele Fui Tá patu, pô, tá suave Tá lá, tá lá Na rua Ruazola? Pô, pensei que tava escuro Aquela bank foi foda mesmo mesmo, que que pariu O perdeto é muito burro Que? Você é muito juvenil, viado. É, eu te rasgou, viado. Cara, você abre no primeiro clico. Mas eu nem abri, cara. Ele que abri em mim. Mas você é burro. Tem amassado no meio, velho. No nilba do meio. Peguei. Nossa, que cara ruim, velho. Amei, gente. Abre comigo. Me dá onde? Morreu. Esse igual tá lá atrás, tá? E o último tá... Altar, né? Acho que não vai rolar não, porque os meninos meteram o pé. Quem tá aí não joga, não? Não. Tenta, né? Mas... Mas... Mas vamos no centro aí, né? É, acho que a telinha é um pouquinho feia de ver, mano. Mário do pessoal aqui não vai jogar mais, eu acho. Valeu. Mano, eu tô peidando e minha cadeira tá ficando quentinha, mano. Parece que tem um aquecimento aqui. Nossa, ele tá fedendo, mas dedéu. Tô aqui no... Caralho. Caralho, foi dar um respirador, mano. Vai, vai, vai. Me fudir. Me adorei, olha o que que eu falei. Puxou meio. Caralho. Moleque, sentiu o cheiro do peito do P7 daqui, tá? Caralho, mas cheirão de ovo, eu nem comi ovo, velho. Deve ter quadrado, eu acho. Quadrado morto. Quadrado, não tem cal de nada. Deve ter CT aí, velho. Banguei uma. Eu não sei o nome dessa porra. Cal, cal, cal. Ah, tá vindo. Ai, não desplei, mano. Ai, mano. Ai, fui deude. Pura, para de gastar, mano. Tamei, tamei. Porra, vamo jogar na moral, velho. Papo reato, brincou muito, não gosto disso. Passei. Vem. Level 20. Cadê? Bota aí, Wakla. Ô, Wakla, bota aí qualquer coisa aí. Tenta no tempo que na bala não tá dando. Bota aí alguma coisa, Wakla. Bota aí, bota aí, mano. Bota no não sei o que lá que na bala não aguenta. Só para gastar o level 20. Essa é bom pra caralho. Essa é bom pra caralho. Fixa. Tem varanda avançada pra caralho, mano. Morreu. Vai na esquerda de você, rapazeta. Ué? Mais um, mais um, mais um. Boa, 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 boa. Quadrado dando back-up aí. Boa, boa, tá bom, tá bom. Plantar pro quadrado aqui, ó. After plant agora. Vou jogar pro... Pra frente do templo ali. No meio vai quadrado, eu acho. Tô mirando aqui, velho. Nas costas. Esses caras são doentes. Tô mirando nas costas, Aquila. Incidente. Peguei a informação pra tu. Tô com 10 de vida. Acho que é o do quadrado. Vai estar quadrado. Isso aí, quadrado. Quadrado, abriu. Tiro passou do lado da cara dele, velho. Eu, Fuzana. Olha, ele é foda. Oxi. Não tinha pique. Pior que eu falei que eu tinha parado pra... Mano, alugou um triplec na tua cabeça agora, cara. Sabia que eu ia no CT. Cara, alugou um triplequinho, velho. Caralho, velho. Sabia. Tô mirando o posto. Morreu do fundo. É o posto que mija no cachorro lá. Caralho. Arrancou a primose do cara. O cara desmanchou, velho. Eu vou bem de burro. É que eu gosto muito. Doideiro. Um foi. Um foi conhecer Jesus mais cedo aqui do que o resto. Vai ser ainda de amor. Todo mundo. Os três lá. Porra, brincadeira. Tem que marcar lá e B. Não, vocês perderam esse round é loucura, cara. Porque o que eu fiz nesse round foi brincadeira. Ai, ai. Impossível perder, tá? Só se vocês forem muito fracassados na vida. É, vocês estão fracassados. Tamiado. Tamiado. Tamiado o erro. Tá pra rampa. Minha no quadrado. Caralho, é muito fracasso pra um jogador só, velho. Matei um. Dei menos dezesseis em dois. E vocês perderam, velho. Vai pistola, vai. Vem tranquilo. Acho que tá quadrado. Sangue de Jesus. Caralho, é muita calma, velho. Sangue de Jesus. É isso aí, cara. Dizer que tu tá jogando sério também é muito forte essa frase, né, velho. Caralho. Se tu tá jogando sério, imagina mesmo. Que isso aí, não foi piada não pra nós rir, velho? Foi sério mesmo? Caô. Tu tentou matar ele, eu fiquei de sacanagem. Fiquei de sacanagem. Fiquei de sacanagem. Fiquei de sacanagem. É, eu não me lembrou. Entendimento já tem um cê barra 14 aí, cara. Dá pra te segurar dele. Vai com a sério. Pô, tu tá de doze, moleque. Olha que... Para de me atrapalhar. É complicado. Arruchou aqui, nem vi, mano. Não tem ninguém me ajudando na porra da B, velho. Bazuca ele. Olha, ninguém me ajudando na porra da B, mano. Isso que eu fico triste, velho. Ah, mas relaxa. Tranquilo, eu tô aqui. Papé reto, velho. Tô de bazuca. Tem que matar três. Acaba a bala. Tem que tirar... Porra, mijar na cara dele. Vê se eu mato, né? Tomar no pulo, né? É sacanagem. Tem cinquanta pessoas na B. Já era pra tá no Major já, tá ligado? Ah, porra. Todo mundo já matando vinte aqui. Não, sai pra dezesseis. Mano, eu vou te falar. Ultimamente que eu fiz isso, eu era ouro três. 2017, por aí, velho. Esse dia na van começou a jogar esses dias, velho. Pelo jeito, sim, né? Cara, eu tinha noventa e nove do ano. Cara, eu tô fraguzinho, velho. Cara, eu sei lá, garabelo. Não entendi. Vocês? Tô jogando solo B, mano. Entra escuro e bomba ali. Não tem nem o que fazer, velho. Nossa, tô voltando, velho. Eita, ninguém viu, hein? Relaxa que ninguém viu. Eu tava com quatro mil, comprei. Outro quatro mil me fez eco. Puxar no meio. Peguei um rua. Eita, hein? Basta a varanda aí, gente. Caraca, não tem cabeça, velho. Paguei lá. Boa, meio. Morreu. Tem rua aqui, velho. Vou ecoar porque eu tô com dois lugares pra olhar. Tem ar? Não, o Ezequiel que tava no... Não, não batei, não. Ele tava na caixa. Não, não. Ele escuri, ele escuri. Tá, vou olhar escuro agora. Quadrado do Ezequiel. Pode passar meio, Ezequiel? Pode. Tô olhando o quadrado do pachara aí. Olha lá, jogando. Meio, né? Pode ser essa porra. Pode entrar meio com a C4, hein? Tá que passar. Vou jogar por fundo aqui, ó. Pode passar do Night Smoke, Patrick. Morreu. Pegou o miado. Acertei esse merda. Ó, tô jogando por fundo aqui, hein? Vou tentar entrar. Fica coisa. Tá meio aqui, hein? Ai, bebê. Tava nos melhores. Ih, peguei. Achei que era o último round. Dropei a cara. Dropei tudo, velho. Mano, matei dois Night Smoke, velho. Com dois tiros, velho. Um em cada, mano. Bizarro. Peguei um B. Pode passar meio, tá? Eu banguei meio. Banguei meio. Tem vários B lá na base, lá. Eles vão fazer... Eles vão fazer baderna aí, depois eu vou voltar. Tô dentro do escuro. Tô dentro do escuro. Passou mais Mocos do meio, que é valeu quanto? Pua, tem. Passou já, Patrick. Já é. Tô dentro do escuro. Pua, você é meio, velho. Tem que olhar meio e... Ezequiel tá olhando... Tá do quadrado ali. Quadrado, mas tô fechado ainda. Deixa essa abigotou aqui já, velho. Se não vier ninguém escuro, eu garanto. B escuro, bem escuro. É, B e escuro agora. É, B. Tô indo. Pudeu agora. Boa. Nice, moleque. Jogou muito. Último deve ser escuro. Tem dois. São dois, são dois. Ah, aquela. Subida. Aí, meio, meio costa. Meio costa, meio costa. Meio costa no último. Cara, que moleque doente, cara. Só um, só um, galera. Você vai até nós. 20 segundos, velho. Aqui, passou rua. Passou rua? Passou, passou. Passou pro bombe. Tá na C4. Tá na C4. O bombe foi lançado. Cara, nem ouvi clicar, velho. Foi o barulho mesmo, não. Ele clivou. Hum, valeu. Aquela jogou bem pra caralho. Tem no bombe. Peguei um. Mais um escuro. Ah, bombe escuro. Errei o tiro. Dei a HS. Tem outro que tomou a HS. Outro que tomou a HS. Outro que tomou a HS. Esses moleques são muito cagados, cara. O HS não é a B. Morreu o B. Ih, morreu. Boa, Patrick. Só um, velho. O Ezekiel tá no CT, tá? Tô olhando o quadrado meio aqui. Da direita não tem como vir não, Ezekiel. Cara, acho que nenhuma, velho. Porque ele matou do tempo. Da direita ele não vai estar, não. Ele pode estar vindo do fundo. Só se ver a lá da B, tá ligado? Tá, quer dizer. Bora juntar, velho. Tem bang, molotov, smoke. Ele vai jogar fechado igual uma vagabunda. Tenta fazer ninja aí, Ezekiel. Banga no bomb, banga no bomb. Banguei de maluco pra cima. Tá dando bomb, tá dando bomb. Tá certo, tá certo. Tá dando bomb ainda. Não saiu. Valeu. Ele é muito zagueiro, esse moleque. Mano, esse moleque, viado. Ele tava parado no fundo, Aquila. Tô indo. Vem, vem, vem. Vou jogar CT. Caralho é do ziquinho. Pelo amor de Deus, mano. Padraça vai aqui, mano. Vou olhar a costa. Tô mirando. Vou olhar a costa. Vou bangar e vou olhar a costa. Tô antei. Dá direito a minha água. Só fica aí, break. Só fica aí, tá rodando é lá. Não tá aí rodando. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem barulho. Cara, que barola, velho. Acho que vai ser na polo. A gente teve encosta. Rua aí. Aí, rua, rua. Ai, caralho. Ele continuou atirando, cara. Vou fazer bang pra cá pra chamar a atenção, pelo menos. Vou ir de lado. Avançou meio, é. Subiu o varanda, ele. Olha a posição do nerd, cara. Olha, é questão de comentar no perfil desse doente, velho. Porra. Ai. NT, NT. Faltou só a gente ter mais um. Eu já vi gente de freio, viado. Eu já vi gente de freio, viado. É, é, time freio. Mas igual esses dois que a gente pegou contra. Mano, não existe, viado. Tá maluco? O cara do outro jogo tava mais freio, né? Esse aqui, esse aqui deu pra trocar, tá ligado? O resto, o outro lá que tava loucura. É, esse aqui a gente perdeu na bala mesmo. 15 barra 30, tá ligado? Foda. E até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri